Contei com vocês, pessoal! Tantava uma mãe! Tantava uma mãe, né? Tantava uma mãe! Fox Game Vem cá, vem cá, vem cá Essa mulher é burra Mas é tão burra que ela chega a estar me lembrando a Magda Não é? Vigie, eu vou botar a mãe em você E vou te lascar um cheiro Que dadá jamais vai esquecer Eu vou mudar em você Vou te tomar, vou te fazer um bebê Não chegue perto Porque eu pego minha paixeira Corto seu pingolinho e dobro Carquerá com ele Eita, mulher arretada! Nasceu com a rainha Mas no meu sertão vai ter que levar a vida de mulher casada Eu vou ter monopólio do ouro Na sua ferra pelada Eu não me entrego nem os legumes Independente ao capital Só me entrego na morte Encontro a boca no meu mal Fala! Fala com isso! Vixe! Você tá doida, mulher? Você tá pensando o quê? Isso aqui é as pupilas do senhor reitor no sertão? Fala! Aaaaaaaah Aaaaaaaah Tá a toufa sem não afeta da mamita É a verita É a verita Ólaf a toufa sem não afeta da mamita É a velita É a velita É a outra parte Só que esquina. Infeliz. Demissionária. Você não tinha se despedido. Vamos já. Mas que absurdo. O que vocês estão pensando? Que isso aqui é brincadeira. Eu logo ouvi. Não existem duas imbecis igual a Magda. Obrigada, amor. Passou Magda. Não liga. Você vai fazer o papel da jumenta da rainha do cangá. E você vai fazer um porquêro incompetente. Eu vou ser um artista, né? Eu vou ser um artista, né, tia? Pode, pode ser artista, sim. Ela toca o realismo e você passa a cadequinha. Chega, palhaçada. Vocês todos não servem pra ser atores nem figuração em filmes bíblicos. Olha aí, olha aí. Eu ainda vou provar pra você que eu posso ser uma atriz. Isso não vai acontecer. Você vai ter engabado a tuça. Uuuh! Uuuh! Meta uma coisa na sua cabeça, sua ancha metropolitana. É cangaço! Cangaço! Não é? É cangaço! É cangaço! É cangaço! É cangaço! É cangaço! O que é que vai preparar seu almoço? Tu não tá indo, né? Eu prefiro passar fome! Aliás, eu tô acostumada. Essa comida é uma porcaria! O quê? Eu tava sentado ali, pensei que não era a minha vez de entrar e ouvir porcaria? Você tá pensando que tá falando com quem? Tá falando com a Neide Cabrita? É isso? A comida dela é muito gostosa! Isso é uma galúnia! Mulher cozinha! Usou o cozido dela! Começou a dizer uma coisa dessa? Care-se! Não se meta onde você não é chamado! É isso aí, bateira! Você falou uma palavra simeta! Você é uma indecente! Você tem a papa na língua, caçada! Care-se! E você? Rá-re-ri-ró-ruá! Ouve na caçada que pelo menos pega minhas coisas, né? Pode! Tá bem! Pode ir lá pegar suas coisas, mas não perde surrupiar nada! Porque depois tem que historiar a sua bagagem! Mulher! Mulher! Mulher desalmada! Desalmada! Desbalabaneanizada! Riba! Sim? Preciso fazer o papel da rainha Dadá! Se Dadá quer, eu sou pronto para receber! Sim! Me darei o papel de diarista, tá bom? Não! Riba! 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 Não! Riba! Agora vou tirar mais uma foto minha! Riba! 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 Você vai aprender comigo linguagem no destino. Por exemplo, arro não é rei, mas o rei quem rei, que não rei não rei, que é o rei que eu vi. Vamos! Alamita, alamita, alamita! Alamita, alamita! Alamita, alamita, alamita! Alamita, alamita! Alamita, alamita! Alamita, alamita! Tá pensando a mesma coisa que eu? Posso saber o que você está pensando? Mostra esse tipo de gente que falou de cara. Esses anos todos de educação... Cadê o amarelo, o que? O que deu no amarelo? Ai, moquinha! Então, mais ou menos. Então, mais ou menos. Não acredito a mim, amiga. Não acredito. Mas, quer dizer que o meu nome... Quer dizer que o meu nome é só que você... Olha que lindo. Isso daqui eu fiz 100 vão para a gente fazer, né? Só que lá tem. Crie isso daqui. Toma. Vai para o Lobito. Lobito, Lobito, Lobito. 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 O que é isso? Menina! Que o céu me perdoe essa traição! Dadá! Dadá, gruta da gruta! Não entendi! Abitão! Dadá! Dadá, gruta da gruta! Cuidado que você vai golpar! Vai rofa! Agora, já não preciso mais de ti! Couro de bode! Vou me matar! Vá pro Beleléu! Para, para! Ador de saco cheio de literatura de cordeiro! Bravo, Cassandra, bravo! É a trilha mágica do Brasil! Esqueçam! 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 Eu tô chorando de verdade, viu? Isso aqui não é papel! Isso daqui é um papelão! Eu não vou fazer parte dessa pataquada! Apague já! De jeito valioso! De jeito nenhum! De jeito nenhum! De jeito algum! Este é o único material decente que nós temos pra entregar pro Zamba! Você devia me agradecer! Porque não existe outro gerro no mundo que faça o que estou fazendo por uma sogra! É melhor nem espalhar, porque dera mal! Ei, Vavá! Ei, eu arrumei um amor pra trabalhar aqui! Viu, seu carro? Arrumei o amor! Olha aqui, Vavá! Agora eu não posso pensar disso! Eu tô com o padre! Quando é que ela pode começar? Agora é mesmo, não sabe? Onde é que pode começar, moço? Agora é mesmo! Tô louquinha pra pegar no pesado! O que é que não falou lá fora que tava vindo pegar no pesado? Viva Vá, não começa! Mas essa empregada é um espetáculo! Está descontratada! Ótimo! E pode começar pela cozinha! Quando eu vim, parece um mundo... Tá com lordose! Eu não assinava em nada! Moço aqui, quem vai querer comer? Eu não assinava em nada! Moço aqui, quem vai querer comer? Eu vou te ajudar! Não! É muito bom! Lobita! 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 Prova! O bimbinhozinho do senhor! Todo mundo quer, mas ninguém quer saber eu trabalhar! Minha camominha, júria, vem pra mim, você não vai dar nada, né? Posso dar nada não, seu moçante, porque seu coração já tem dono, sabe como é que é? Eu sou sim, amo natural, não me faço mal, sou muito natural, não me faço mal. Olha a maçã, que quer ver? Eu sou a mesma coisa que eu, pensei. Macabeia, prepare-se. Vem embora. Pai, rola. Quero não, moçante, porque eu ia ficar brava que nem a taçanha. Sai do... Você não entendeu, meu anjo, você vai ser a atriz principal de um fitão. Fitão? Que aí, então você vai fazer isso, não? Nós temos que batizar a nossa descoberta. Você... Vai calar! Quem me batizou, quem me nomeou, pouco se investou, Macabeia usou, Macabeia. Você não é Macabeia. Mano, 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 mano. Eu tampouco, como se está na tua cabeça. Que que é isso, Caco? Macabeia Robertson, estou pensando no mercado internacional. Agora... Eu posso botar uma fita de massiva. Mas se eu ver... Como é que ela se sai nas cenas íntimas? Aqui, por favor, filho. Eu não vou fazer parte desse plano, não. Eu vou levar a capita pro Zamba que, quem sabe, ele aprova essa crise mesmo. E é pra já. Vai, 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 vai. Macabé. Oi, chamou. Macabé, você é uma sétima. Ah, é? Tenho certeza que você não quer mesmo fazer um filme. Não sei fazer isso, não, seu moçantil. Só sei fazer, cara. Um parque, erê, 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 trocorô, cucu, tacacau. Um cocô. É, seu caro. Mas era possível que eu fosse consigo me interessar porque ele é burra? É... Macabé. Viu? Começa o bugue. Antes de ter esse salto. Que nada, eu vou pegar o nosso banco aqui. 5 mil reais e comprei um banco novel. E aí ele vai chegando, ele vai chegando. E aí entre os comerciais. Alô, você do Esporte Espetacular. Direto do Canadá, Gustavo Keaton. É o Gustavo Keaton. Saia do ar imediatamente. Mostrando que ele não está animado, não é? Onde está na cadeira? Você conseguiu dar o serviço a ela? Ela foi levar café para o seu carro. Ela foi servir. Agora ele que está servindo ela lá dentro. E a Magda, onde está? A Magda é... O que está acontecendo nessa casa, gente? Eu poderia explicar, não é? Mas acho melhor eu não saber de nada. Só para ela, Ipama. Aqui o... Alguém toca. Aqui o... 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 Alabito, alabito! Proxima as notícias! O Zamba... Aprovou o seu teste. Caprana! Ah... Isso que... Pelo amor de Deus... Aquele chapéu de cangaceiro... Olha por incrível que pareça, Ribabá, você também passou no teste. Ah, eu passei contigo... Ahayn... O imitate planetinho王u... O que está acontecendo aí, cara? A macabéria? A macabéria? A macabéria? A macabéria? E como é que ela conseguiu enganar a todos nós? É, vai ver que ela foi coisar lá dentro aí e viu que a coisinha era bem coisadinha. Palhaço, eu descobri que era ela, quando no meio do bem bom ela pediu pra fazer um cacarapeneta. Amor, então meu benzinho, eu não vou ver pra você que eu sei interpretar, eu não sou louvor disso, eu não acho que eu dou pra coisa. Se você dá pra coisa, você também dá pra aquilo. Senão, eu já faço teste, amor. Eu não cheguei à conclusão de que todo esse tempo eu tive um diamante fruto nas mãos. Amor? 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 Maquinar, Timmy? Imagina que Lucila Camargo me vê vestida desta maneira de cangaceira. Eu vou desistir. Deixa de ser implicante, Cassandra. O Zamba não vai abrir mão de você. Será que você ainda não percebeu que este filme vai ser um novo opagador de progresso? É, mas sou eu que vou carregar essa coisa. Que é isso, seu caco? Eu troco bando também? Deixa de ser imbecil. Isto é um épico no destino. Eu vou habilitar o elenco no papel de turístico. O diabo louro da catina. E aí, meu amor? Gostou da minha roupa de marinha bonita? Rainha do bagaço? Eita! Agora chegou um Zabramacho. –Você é… –Dá, быстрinho! Eitando, 점ップ de gelo. Então verse ita é tudo articulado. Aqui, eu vou ver. Se você não tá gravando, eu vou nas nelas dar dez 가 sequencingする aí, mas eu vou te ensinar Pullover. Bomba pra você! Alô, mudou tudo? Agora é musical? Tá bom, pode deixar em praia. Olha, mudou tudo, viu? Agora vamos fazer uma ofereta dessa festa. O quê? Uma picareta da gatinha? Agora é que eu saio mesmo. Pra mim já é o ponto final. Não seja dizendo que o samba não abre mão de você. É a mesma coisa que nós ensaiamos, só que musical. Obrigado! Fica aí. O que tem mais tá aí debaixo pra você. Hoje tem balada. Só para menores. A galinha pintadinha E o galo cabejado A galinha usa saia E o galo paletar Daqui a pouco, três da tarde No dia das crianças Só toca uns toquezinhos Oferecimento Muitos jovens Consideram a figura do professor como uma referência em seus projetos de vida. Para refletir, Para refletir, Debater e homenagear Essa profissão Que é a mão de todas as profissões Durante o mês de outubro O Futura A Fundação Rodas Marino E seus parceiros Prepararam uma jornada de mobilização Participe das redes sociais Use as hashtags Dia do professor Mundo seu professor Fala galera É com muito carinho Que eu quero compartilhar com vocês Um novo projeto Viva Tá esperando o que? Confira já nos aplicativos de música E plataformas digitais Um lançamento Som livre Chamas faturas Aparece Uns Fala Explorando Fala o Que Fala 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 A Fala 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 Para chegar ao santuário, no norte de Pará, é preciso enfrentar as condições de vida. O lugar de difícil acesso ajudou a acreditar os árbitros de vento. E agora, que os engenheiros foram descobertos, precisamos cuidar para que eles continuem de perto. Dois, cuidar é da nossa vida. Alberto passa muito mal e o quadro de saúde pode ser envelhecido. É desesperado, a gente vê de tudo, a gente vê de tudo, a gente se nega a comer. A gente vai desistir, a gente vê de tudo, a gente não acha mais graça em nada. Desculpe, mas parece que isso piorou depois que eu falo. Ouça, o Palombo, agora vem tudo. Com certeza. Por favor. A gente vai desesperado, o Palombo. Hoje, um sucesso. Então, um sucesso! Legal! Meu desejo! Olha,通 Natália! Muito muito bom Como você falou, pelas esteiras e pelo piso, só com o seu galinho aqui do prego, que convida tudo quanto eu não entro aí pra forró, menos eu. É isso mesmo, eu não vou te levar no forró, por enquanto estou só com o varejo, vou atacar depois, depois você. Ah, depois vai atacar outra, meu filho, porque no meu terreiro tu não insista mais, tá? E me deixa, me faz, que eu tenho que trabalhar, e ficando assim, me caminhar, a gente é onda pra tanto mundo. Hummm, prepara-se essa coisa. Você tá aí, essa safona. Vai! Olha só, o que você fez com o meu casaco de visão. O que você fez com o meu casaco de visão. Olha só! O que você fez com o meu casaco de visão. Vai! O que você fez com o meu casaco de visão. Por que você fez com o meu casaco de visão. O meu casaco de visão. É a minha aquela. Aplausos 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 Ô mãe, volta abacaxi pra mim Por favor, piz O cara é muito estranho por sinal Pois ele quis outras coisas mais e eu risquei que ele estava me assediando sexualmente Então eu fui no Ministério do Trabalho e ganhei a questão E eu estou saindo agora para ir buscar este dinheiro, com licença Essa casa está uma bagunça Essa irresponsabilidade aparecida deixou o adoçante lá no banheiro Eu pensei que ela ficou linda e me meti dentro do olho, é preciso isso? Nossa, babai, eu bem que vi que você está com um olharzinho tão doce hoje Onde é que você pensa que vai com essa bolsinha aí, ô Mary Poppins do Paraguai? Eu vou-me embora porque isso daqui não é um ambiente para mim Eu acho que trabalhar para pobre só atrasa a vida da gente Olha, querida aparecida, não é assim não, tá? Não vai indo embora assim não, olha o que você fez Olha, ele me deixou quase cego E você sabe perfeitamente que é muito difícil a gente arrumar uma entregada Paga, 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 paga Tchau, pessoal Paga, 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 paga Paga, paga, paga Paga, paga, paga 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 Paga